Alô senhoras, alô senhores, alô telespectadores, tá começando o programa Edmar Brito na TV, aqui pela TV Catetú, porta-voz de Xinguara para o Pará, para o Brasil e para o mundo, a todos vocês, nosso muito obrigado, onde você estiver, receba o nosso boa tarde, né? Com muita alegria no coração e muito amor para dar o programa, hoje vai falar direto da cidade de redenção, hoje nós estamos aí com a Ana Paula Lopes, que é gerente adjunta do SEBRAE, essa que você tá vendo na tela, ela é gerente adjunta do SEBRAE, da cidade de redenção e aqui em Xinguara, o SEBRAE vai realizar um curso, né? Que é de marketing digital. E a Ana Paula, ela tá aqui conosco exatamente pra falar desse assunto, vamos abordar esse assunto, que é um assunto muito importante, né? Pra população, muita gente querendo fazer um curso, se aperfeiçoar num curso e principalmente num curso importante desse, que é o de marketing digital, certo? O programa tá começando e tem oferecimento dos maiores anunciantes da TV xinguarense, que é o supermercado Brasil, economia se faz aqui, Bravos Hotel, pra você se sentir em casa, macro imobiliária, seu futuro é agora, CEJA, centro de educação para jovens e adultos, frigorifo mercúrio, produzindo e exportando alimentos de qualidade para o Brasil e o mundo, casa da roça, casa do homem do campo, e amarra motos, quem pilota, aprova, é, fazenda Santenês, e Itaporano, Tocantins, clínico odontológica, tridente, pioneira, implante dentário, auto post conquisto, amigão dos profissionais motoristas, jatinete, telecom, a sua internet em xinguara, brita forte, a marca forte dos seus empreendimentos, vidraçaria e marmoraria Carajás, requinte e beleza para a sua construção e evolução contabilidade, contabilidade é coisa séria, que bom que nós estamos no ar, aqui pela TV Catitu, você também pode participar conosco, você pode deixar o seu recado, o seu compartilhamento, certo? Aí pra fazer uma pergunta pra Ana Paula, com relação a esse curso que vai ser realizado aqui em Xinguara. Malena, nossa repórter Malena tá aqui ao nosso lado, tá tudo bem, Malena? Boa tarde. Boa tarde, Edmar Brito, tá tudo ótimo, graças ao bom Deus. Tem muitas informações hoje, Malena. Muitas informações pra passar. Olha, você vai ficar sabendo daqui a pouco o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo, as notícias chegando em primeira mão aqui pela TV Catitu, com ela, a nossa querida e amada repórter Malena Novaes. Bom, e a gente tá começando o programa, coloca aí a nossa convidada na tela, né? Trazer o boa tarde aí da Ana Paula. Ana Paula, seja bem-vinda, você está na TV Catitu, é um prazer pra nós receber alguém do Sebrae, esse órgão tão importante, né? Para, principalmente, para orientar as pequenas e médias empresas para o qual o Sebrae foi criado. Seja bem-vinda, minha amiga, boa tarde. Obrigada, Edmar, boa tarde. Pra nós é um prazer, quanto o Sebrae, estarmos participando do programa de vocês. Então, a todos os telespectadores aí que estão ligados, muito boa tarde. Como o Edmar já disse, meu nome é Ana Paula, estou falando aqui de redenção, inclusive, estou na agência do Sebrae agora, neste exato momento, para conversar um pouco com vocês e trazer essa informação que nós estamos realizando uma capacitação aí no município de Xinguara. Que bom, está certo. Ô, Ana Paula, fala um pouco mais da importância desse curso de marketing digital, né? Sempre. Fique à vontade. Obrigada, Edmar. Antes de falar propriamente da nossa solução, do que nós estamos propondo aí para a Xinguara, eu queria dizer para vocês que aqui, através do escritório regional da agência em redenção, nós conseguimos atender aos 15 municípios que compõem a região do Araguaia, onde Xinguara está incluída nessa divisão do estado todo do Pará, né? E nós sempre estamos realizando capacitações em Xinguara. Nós temos uma parceria com a prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, quero já de antemão agradecer ao Fábio Queiroz, o secretário, quem nos colocou em contato, né? Edmar, quem falou do seu programa, da importância do programa para a região, para a universidade, e fez esse intermédio para que hoje nós pudéssemos estar aqui com vocês. Então, a secretaria é um grande parceiro. Dentro da secretaria, nós temos a sala do empreendedor, né? Que é um instrumento que foi criado a partir da lei geral das micro e pequenas empresas, e lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento funciona a sala do empreendedor, que eu costumo dizer que é a casa dos micro empreendedores individuais, a casa dos empresários de pequenos negócios, que lá eles encontram todos os serviços que são oferecidos, quanto o SEBRAE aqui em Redenção, é oferecido lá também na sala de, na sala do empreendedor. Lá a nossa agente de desenvolvimento é a Diana, também quero agradecer, ela sempre está conosco e aposta também no que nós levamos de conhecimento, né? De dicas, de estratégias, de técnicas para a classe empresarial em Xinguara. E agora, em, agora em junho, né? Nós já estamos já quase finalizando o mês, semana que vem, do dia 26 até o dia 30 de junho, vai acontecer na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, na SEDU, como todos conhecem aí, no auditório que tem lá nos fundos da secretaria, o curso de marketing digital, né? A gente passou aí por um momento, né, de pandemia, em que todos os negócios, inclusive o SEBRAE, nós tivemos que nos reinventar, né? Para estarmos mais próximos dos nossos clientes, mesmo distantes fisicamente. E a gente percebe que quanto mais estratégias você tiver, você conhecer o seu negócio e perceber o que você pode aplicar como estratégia para alavancar as suas vendas melhor, né? E esse curso, ele vem para proporcionar isso aos empresários, aos colaboradores que busquem um conhecimento acerca de quais estratégias, quais plataformas, quais canais, mídias sociais eu posso me aproximar do meu cliente, né? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o Business, são grandes vitrines hoje de divulgação de negócios, de produtos. Então, é de suma importância que o empresário, ele esteja munido de informações para saber as estratégias e os canais que ele vai utilizar para uma melhor comunicação com o seu cliente. E o SEBRAE vem ajudar os empresários de Xinguara nesse sentido. Muito bem. Essas inscrições, elas já estão abertas para as pessoas participarem? Como é que está essa situação? Sim, as inscrições estão abertas, tá? Vale até ressaltar que esse curso, ele é acompanhado de uma consultoria, Edmar. Então, as 15 primeiras pessoas, os empresários que fizerem as suas inscrições, a sua inscrição, melhor dizendo, vai receber uma consultoria na sua empresa, do consultor especialista na área, para tratar, por exemplo, em sala, né, em sala de aula, a abordagem, ela é mais coletiva, às vezes o empresário quer tratar de um assunto específico da sua empresa, mas em sala de aula, dentro daquele momento, fica um pouco inviável. Então, o empresário vai ter oportunidade de receber o consultor na sua empresa, para estar ele conhecendo as redes sociais da empresa, os canais de comunicação que a empresa tem com o empresário, e dar sim dicas e ferramentas. Então, você que conseguir fazer sua inscrição, as 15 primeiras pessoas que se inscreverem, vão receber gratuitamente essa consultoria. As inscrições, elas podem ser feitas através do WhatsApp, lá da Secretaria de Desenvolvimento, que quem tiver ligadinho aí, quiser anotar, é o 949-9239-5954. E também tem o 9226-7203. Então, em qualquer um desses telefones que você passar um WhatsApp, você vai conseguir falar com alguém da Secretaria, com a Diana, e vai estar fazendo a sua inscrição. Você também pode fazer a sua inscrição através da loja virtual do Sebrae. Se você der um Google e colocar aí, loja virtual Sebrae Pará, você vai ser direcionado, né, através do geolocalização para a Xinguara, e você vai conseguir também fazer a sua inscrição neste curso. Esse curso, ele tem material didático, tem certificado também, tá bom? Então, quem tiver aí, tem muitos alunos de faculdade que fazem curso para ter horas extracurriculares também, você vai receber o seu certificado. Muito bem, Ana Paula. E a expectativa é para quantos alunos? Isso, são vagas limitadas, tá, Edmar? É pela capacidade que nós temos no auditório também, considerando uma melhor dinâmica de sala de aula, são 20 vagas, tá certo? 20 vagas. Então, as primeiras pessoas que chegarem, eles fecham as inscrições, né, e o curso vai ser realizado do dia 26 ao dia 30, né? Isso mesmo, às 19 horas, na secretaria, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento. A secretaria, para quem não conhece, é na rua do Hospital Municipal, então fica muito fácil de ser localizado. Porque o Sebrae, por exemplo, Ana Paula, ele tem vários cursos de aprendizagem e tem também, né, tem um curso que também é de aprendizagem, mas é um curso especial, que é o Sebrae Ideal, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Sebrae Ideal, que eu fiz esse curso há muito tempo atrás e foi um negócio fantástico, né? Foi caro, mas na época na época foi caro, né? Na época, imagina. Mas agora eu te pergunto o seguinte, por que especificamente o curso de marketing? Não poderia ser outro ou o Sebrae, ele vai fazendo cada vez um curso? Isso. Depois vem e faz outro e assim adiante. É um trabalho programático do Sebrae fazer esses cursos assim mesmo, né? Isso, isso mesmo. Os nossos cursos, Edmação, voltados para a educação do empresário, né? O Sebrae, ele faz parte do sistema S e outros S, como a gente diz, Senai, né, que vem com uma educação profissionalizante e o Senar, a educação na rural, né? O Sebrae, ele tem essa vertente de proporcionar eventos educacionais para os empresários na área de gestão, né? Então, os nossos cursos, eles são voltados para gestão de finanças, gestão de marketing, gestão de pessoas, né? Então, são esses aspectos, empreendedorismo, como o Sebrae, o saudoso, o Sebrae ideal. Então, nós montamos uma grade de programação para os nossos 15 municípios, né? Onde nós temos atuação. Aí, em Xinguara, nós já realizamos esse ano, ano passado, cursos. Agora mesmo, nós tivemos em maio, nós tivemos a semana do microempreendedor individual, onde nós tivemos diversos assuntos que foram abordados durante a semana. Nós tivemos assuntos sobre licitação para o microempreendedor individual. Nós tivemos um curso também de formação de preço para o microempreendedor individual, estratégias de marketing. Já tivemos aí cursos sobre atendimentos e vendas. Inclusive, no segundo semestre, a gente retorna com o curso de atendimento também aí para a Xinguara. Então, nós sempre temos esse rodízio de programação. Tá bom. Olha, Ana Paula, enquanto você toma um cafezinho, uma água e pede aí um assessor a sua aí para trazer uma água para você, um cafezinho, porque eu vou chamar agora as notícias e também comerciais. Olha, você conhece o jeito mais fácil de acelerar seus estudos no ensino médio e no fundamental para chegar rápido à universidade? Não sabe? Pois então, não perca mais um dia, faça sua matrícula hoje mesmo lá no Centro de Educação de Jovens e Adultos, seja a Rua Brasil ao lado do SAMU. Muitos que cursaram o ensino superior e hoje estão formados, é, aceleraram seus estudos no CEIJA. Agora é sua vez, fale com a professora Mônica Dias, tá bom? Fale com a Mônica que ela vai resolver para você. Vidraçaria e Marmoraria Carajás, somos uma empresa série de alto padrão para acabamento e decoração da sua construção. Temos box, vitrine, janelas, portas, sacadas e muito mais. Descubra o requinte, a beleza e a sofisticação dos mármores e granitos nacional e internacional de várias cores. Na Vidraçaria e Marmoraria Carajás, Rua Luís do Rentes, acesso à pecuária, Jardim Tropical 1, Xinguara, celular 99162, 9163. Vamos trazer a Malena, boa tarde Malena, seja bem-vindo às primeiras notícias de hoje, o que que tá acontecendo no Pará, no Brasil e no mundo? É com você. Lula se reúne com Papa Francisco no Vaticano, boa conversa sobre a paz no mundo. O presidente Lula se reuniu com o Papa Francisco no Vaticano nesta quarta-feira. Após o encontro, o petista agradeceu a pontífice pela recepção e disse que os dois tiveram uma boa conversa sobre a paz no mundo. Agradeço ao Papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz, escreveu o presidente em uma rede social. No encontro, Lula e o religioso debateram guerra na Ucrânia, o combate à fome e mudanças climáticas. Antes da reunião com o pontífice, Lula teve audiência com o presidente da Itália, Sérgio Matarelia. O presidente iniciou o dia de encontros e reuniões com uma audiência por volta de 4 horas e 30 minutos, horário de Brasília, com o ex-primeiro ministro italiano, Máximo Dallema. E após a reunião com o Papa, Lula se encontrou com a primeira ministra da Itália, Giorgia Meloni, e ele também se reunirá com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Muito bem, tá certo. As notícias chegando aí, essa não é uma notícia internacional, presidente Lula em Roma, e falou com o Papa, e a boa notícia é que falaram de paz no mundo. O mundo tá precisando de muita paz, sabe? Esse negócio de guerra, eu acho que é uma coisa muito, muito chata, né? As pessoas morrendo, jovens morrendo numa guerra que vai resultar, sabe em que? Em nada. Pronto, só isso. Bom, vamos voltar com a nossa entrevistada, Ana Paula. Ana Paula, a gente sabe que nunca se falou tanto no mundo dos negócios, como se fala em inovação. Tudo é inovação, é inovação. O SEBRAE, aí de redenção, que você é gerente adjunto, o SEBRAE também, tá? Propôs e está fazendo essas, acompanhando essas mudanças? Sim, claro, né? É como eu te disse agora há pouco, né, Edmar? Nós passamos por um momento aí, junto com os nossos empresários, de uma transformação, assim, adrupta, né? Foi, assim, teve que ser às pressas, digamos assim, nós. Os empresários tiveram que se reinventar, o SEBRAE também teve que se reinventar. E a gente parte também muito da questão inovar, é você passar a fazer algo que não era feito anteriormente, né? É lógico que a gente sempre relaciona inovação com tecnologia, né? Necessariamente você não precisa colocar um robô dentro da sua empresa que você, pra que você esteja inovando. Inovar é você adotar práticas novas. O simples fato de você disponibilizar um canal diferente de comunicação pro seu cliente, disponibilizar um cafezinho na sua empresa. São atitudes inovadoras que você não praticava e você começa a praticar e isso vai agregar valor ao seu negócio, né? Você vai poder, quando a gente fala de agregar valor, você vai estar entregando algo a mais pro seu cliente. Eu não tô comprando simplesmente uma blusa, mas eu vou ali, eu vou estar comprando naquele ambiente ali, tudo aquilo que o empresário vai me oferecer, que seja inovador, que eu não encontre em outras empresas. Então, a gente trabalha com o nosso empresário a partir dessa perspectiva. Hoje, a gente pode dizer assim que 90%, praticamente, do público do SEBRAE é o pequeno empresário, é o micro empreendedor individual. Então, nós temos que conhecer essa realidade dele, na qual ele está inserido, pra que as nossas ofertas, as nossas soluções sejam atrativas e realmente surtam um efeito no negócio dele. Por isso que nós trabalhamos com essa perspectiva de inovação a partir do cenário onde o nosso cliente está inserido. Não adianta eu vir com soluções mirabolantes, né? Que ele não vá conseguir enxergar ali no seu negócio uma mudança ou uma aplicação daquilo que lhe foi proposto. Certo. Você, por exemplo, no caso do, desse curso que vai ser realizado, o empresário, o micro empreendedor, esse pessoal, além deles, eles têm que ter juízo pra participar, porque além do benefício pra eles em si, pode levar também seus funcionários, né? Para que os funcionários também possam aprender a lidar melhor com as novas tecnologias, que no caso, esse curso é mais específico, não é? Sim, sim. O que que você diria para o empresário de Xinguara com relação a esse curso? Não perca essa oportunidade. É, não é? Porque, às vezes, a gente vê muitas coisas acontecerem, né? E a gente pensa assim, poxa, mas eu não tô em tal nível porque eu não tive oportunidade, porque aqui na minha cidade não vem tal curso, né? Eu tô vendo muita gente aí ganhando dinheiro através da divulgação das redes sociais. Então, essa é uma oportunidade que você, empresário aí de Xinguara, está tendo de receber esse conhecimento, de compartilhar conhecimento, de aprender coisas novas, né? Afinal, quem tem conhecimento vai pra frente. E o conhecimento é algo que nunca nos é roubado, nos é tirado. Você pode estar numa empresa hoje, amanhã você pode estar abrindo o seu próprio negócio e aquele conhecimento que foi adquirido, ele permanece com você. Então, vá você, indique um colaborador seu. Hoje a gente vê o quê? As pessoas, elas acordam antes de dar o bom dia, já tá com o celular na mão, já tá vendo as notícias, né? Então, por que não utilizar essa ferramenta pra tornar visível o seu negócio, né? Às vezes eu sempre dou um exemplo dos aplicativos de delivery, de comida, que dá os horários certos, eles começam a mandar aqueles gatilhos pra gente, né? Olha, tá no horário, tá chegando às 12 horas, e o que vai ser pro almoço, pra janta hoje? Então, por que não você que vende um produto aí no seu comércio, negócio? Você não está ligado nisso, né? A gente, principalmente, que é mulher, né, Edmar? A gente é muito visível aqui, a gente olha, dá o desejo de comprar. Às vezes você não tá precisando, mas é despertado um desejo de compra de você. Então, quais são essas estratégias e quais são as ferramentas que eu posso utilizar pra eu aguçar esse desejo no meu cliente? Se o cliente não tá comprando aqui comigo, ele tá consumindo em outro lugar, mas ele tá comprando, né? A pandemia, a gente percebeu tudo isso, aí ficou muito claro o poder das redes sociais pra divulgar os nossos negócios, os nossos produtos. Muito bem, nós estamos entrevistando a Ana Paula. A Ana Paula, ela é gerente adjunto do Sebrae de Redenção, tá direto de lá, né, falando ao vivo aqui para os estúdios da TV Catetú. E você pode participar, se quiser fazer alguma pergunta, mandar um comentário, fique à vontade. Ana Paula, nós vamos pra outro break aqui, rapidinho, já estamos de volta. Olha, a macro imobiliária é sinônimo de bons negócios pra quem vai comprar, pra quem vai vender, alugar lotes, chacras, casas, fazendas e pontos comerciais. É de Mabrito, eu tenho uma casa pra alugar e não tô achando ninguém pra alugar minha casa. Fale com o Chico Bil, vai resolver o seu problema na hora. Macro imobiliária, o telefone é o 991-357-873. A empresa está há 22 anos no mercado, trabalhando com confiabilidade e responsabilidade. E quem não gostaria de ter um sorriso para a vida inteira? A técnica mais moderna de implante está à sua disposição na Clínica Odontológica Tridente. Com o implante Tridente, você poderá sorrir a vida inteira com beleza, segurança, conforto e autoestima. 991-5244-45. E faça como muitos que já deixaram o sorriso velho para trás. E vamos agora trazer de volta a repórter Malena Novaes, com outras notícias. O que acontece no Pará, no Brasil e no mundo é com ela. Muridos são detectados durante busca por submarino. Os passageiros do submarino que desapareceu enquanto realizavam uma expedição para ver os destroços do Titanic, tem pouco menos de 24 horas de oxigênio restante. As equipes de buscas da Guarda Costeira dos Estados Unidos estão realizando uma força-tarefa desde o dia do desaparecimento. Nesta quarta-feira, o órgão divulgou que as equipes detectaram barulhos subaquáticos, sendo ouvidos ruídos que se assimilam a batidas, com intervalos de 30 minutos. Os ruídos também já tinham sido captados por uma sonda de uma aeronave canadense que participava das buscas. A aeronave canadense P3 detectou ruídos subaquáticos na área de busca. Como resultado, as operações foram realocadas na tentativa de explorar a origem dos ruídos. Essas buscas produziram resultados negativos, mas continuam, declarou a Guarda Costeira. Muito bem, Malena, está certo. Muito bem. Bom, e a gente volta, né? Vamos que vamos aqui com o programa Edmar Brito na TV. Vocês podem participar conosco, mandando aí as suas mensagens. Estamos entrevistando a Ana Paula, falando de um assunto muito importante, que é um assunto de educação. É um assunto de educação. E educação é com o Sebrae mesmo, não tem problema não. Ana Paula, eu estava falando que fiz o Sebrae, eu não sei se foi há 20 anos atrás, fiz aqui em Xinguara. Foi há um tempinho, né, Edmar? Foi há um tempinho. Então tinha uma turma boa. E eu fiz o Sebrae, naquela época o Sebrae me cobrou, pelo recurso, 500 reais. Era como se fosse 5 mil agora. Foi caro, mas eu fiz. Eu, o TEA e tantos outros aqui fizemos o curso. E eu achei uma vantagem muito grande ter feito aquele curso e aprendi tanta coisa importante. Um deles foi como é que se forma um cerimonial, uma mesa de cerimonial com as autoridades. Gente, até hoje eu me lembro direitinho. Hoje, por exemplo, eu vou numa reunião, aí as pessoas são convocadas para a mesa, e aí eu vejo que está tudo errado, né? Eles chamam quem não deveria estar chamando para aquele momento, entendeu? Troca as peças tudo. Troca as ordens, a ordem, né? Troca as ordens e tudo. E eu falei assim, rapaz, aprendi no Sebrae há muitos anos atrás. Quer dizer, é uma coisa que fica, não é? Esses cursos do Sebrae você aprende e eles ficam com a gente, não é? Sim, antes eu quero mandar um abraço para o Chico Bil. O Chico Bil é um parceiro nosso do Sebrae ali na Associação Comercial de Xinguara. Sempre está conosco. O Chico Bil é uma pessoa inteligente, é um empresário inteligente. Ele sabe que a somatória desses cursos para ele e para a equipe dele só vem agregar valores, não é, Ana? É verdade, é verdade. Ele sempre está conosco aí, lado a lado, ajudando nas iniciativas do Sebrae em Xinguara. Edmar, isso é uma fala de todos que participam dos nossos cursos, né? Sempre fica algo. Pode passar aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, que sempre fica algo. Você tem os insights assim de, olha, isso eu lembro de um curso que eu participei do Sebrae. A gente sempre encontra pessoas que nos trazem esse relato. Inclusive, aqui em Redenção, a gente tem o nosso finado prefeito, né? O Carlos Yavé, foi também do aluno do Sebrae Ideal, uma grande empresária que tem aqui em Redenção. Soraya Modas também fizeram o Sebrae Ideal, alavancaram seus negócios. E hoje a Soraya é uma grande empresária aqui em Redenção. Yavé, né? O nosso finado prefeito também, todo mundo já conhece a história dele. O Sebrae Ideal hoje, ele foi reformulado, né? Nós temos hoje o Empretec, que é o carro-chefe do Sebrae hoje. É uma solução, uma metodologia que foi desenvolvida pela ONU, né? Logo após a Guerra Mundial. E o Sebrae Detém, a aplicabilidade dessa ferramenta aqui no Brasil. E é um curso hoje que a gente chama, que é o nosso carro-chefe. Um curso mesmo, assim, uma imersão. É uma carga horária bem extensa. Onde a pessoa fica ali, realmente, compartilhando conhecimento, recebendo conhecimento acerca do empreendedorismo, das características do comportamento empreendedor. E, realmente, é um divisor na vida de quem faz o Empretec e tem a gestão do seu negócio. Realmente, as nossas soluções, elas têm essa efetividade quando o empresário está disposto a absorver aquele conhecimento e começar a aplicar no seu negócio. Ana Paula, a pessoa que quer empreender, o que você aconselha? Por exemplo, estou aqui com a repórter, Malena. Mostra aí a Malena. Estou com a repórter, Malena. E ela está pensando em fazer, empreender alguma coisa para começar a vida dela na área comercial. A primeira coisa que ela tem que fazer é procurar o Sebrae. É isso mesmo? Isso. Isso mesmo. O Sebrae vai tentar dentro daquela atividade que ela quer fazer. O Sebrae dizer se aquilo é rentável, se não é. Como é que o Sebrae age nesse momento? Isso. A gente percebe que, no nosso país, as pessoas empreendem mais... Empreendem por necessidade. E aí, a partir desse fato, elas esquecem ou até são obrigadas a não se planejarem. Não conseguem naquele atropelo ali de informações, de busca por uma renda para sustentar a sua família. Começa um negócio sem um planejamento. E o Sebrae é especialista em ajudar o empresário a se organizar, a se planejar. Fazer um plano de negócios é muito importante. Como nós temos clientes hoje que fazem o plano de negócio já com o negócio aí com um ano, dois anos, três anos, com o bonde andando, é que ele vai se planejando e se organizando. Bom seria se isso fosse feito antes de se abrir a empresa, de abrir as portas, de criar um CNPJ. Então, o Sebrae vai te ajudar a organizar o seu plano de negócios, a verificar a questão de fornecedores, concorrentes, uma análise de planejamento financeiro, o tempo de investimento daquilo, o retorno que ele vai ter, o quanto isso vai lhe custar naquele momento, o quanto o tempo que ele vai ter esse investimento de retorno. Então, tudo são ferramentas que o Sebrae trabalha com o empresário. Tanto aquele que já está com a sua atividade empresarial, já está trabalhando, como aquele que está aí pensando em abrir o seu negócio, quer fazer uma pesquisa de mercado, quer fazer um planejamento financeiro. Então, é muito importante de que, nesse início, você esteja de mãos dadas com o Sebrae, para que os riscos venham a ser calculados, né? E você sempre tenha uma alternativa, sendo que no cenário pessimista ou no cenário otimista, você saiba as estratégias que você deve utilizar. Bom, bom saber disso. Nós estamos aqui entrevistando a Ana Paula. Ana Paula, minha gente, está falando direto de Redenção, do Sebrae de Redenção. Ela que é gerente adjunto lá da agência do Sebrae, naquela cidade, e está dando essa colher de chá para todos nós aqui, através da TV Catitu. Gente, olha, Ana Paula, nós vamos para outro break aqui, é rapidinho. Olha, o AutoPush Conquista está na vanguarda da tecnologia e do atendimento. Em suas bombas, produtos de qualidade em álcool, gasolina e diesel. Frentistas que sentem prazer em bem atender. Aceitamos cartões e cheques. Abasteça com o melhor em combustíveis, com a qualidade de piranga. AutoPush Conquista, localizada a BR-155, saída de Xinguara para Marabá, onde troca de óleo e lubrificantes são os mais baratos do mercado. Olha, você sabe por quê, Malena? O supermercado Brasil é o mais procurado pela população? Não, sabe por quê? Simplesmente porque é o mais barateiro e atende bem seus clientes. E nas compras acima de R$ 50, você ganha cupom para concorrer a motocicletas zerinhas. E ainda tem a Quarta Verde, que são as promoções. Hoje está tendo lá a Quarta Verde, olha. Tem a Quarta Verde, a Quinta da Economia e o Sábado do Feirão. É casa cheia, Malena, lá é casa cheia. É filas e filas nos caixas, porque lá é mais barato. Faça com a maioria, compre com alegria, compre com economia. Supermercado Brasil, Rua Cecília Emeirelles, esquina com a Avenida Francisco Caldeira Castelo Branco. Celular 992-6541-41. Nós vamos trazer a Malena à Casa da Roça, Casa do Homem do Campo. Casa da Roça, a casa do homem do campo. Tem produtos veterinários, agropecuários, sementes e CR-Pós. O sal mineral da Casa da Roça. Todos os produtos estilo que o homem do campo e da cidade precisa. Arames e artigos de selaria em geral. Você encontra ainda rações, medicamentos, acessórios e casinhas. E para completar o melhor look da moda country, para vestir e calçar, na Avenida Xingu, em Xinguara. Casa da Roça, a casa do homem do campo. Beleza, beleza. E agora sim, agora é a Malena com as notícias. Vamos lá, Malena. Assassino de colégio em Cambé é encontrado morto na prisão. O assassino de 21 anos, que matou dois estudantes no Colégio Estadual Professora Helena Colodi e Cambé, foi encontrado morto na Casa de Custódia de Londrina, na noite de terça-feira, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. A causa da morte não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina. Segundo a SESP, o detento dividia a cela com outro suspeito, que é investigado por ter participado da ação. O assassino entrou em uma escola em Cambé, na segunda-feira. Na ação, ele matou a aluna Carolina Verri Alves, de 17 anos, que morreu baleada na cabeça. Outro aluno, Luan Augusto, de 16 anos, também foi baleado e morreu no hospital. O criminoso estava preso desde segunda-feira em Londrina. Segundo a Secretaria de Segurança, ele era esquizofrênico e que fazia tratamento para a doença. A informação chegando em primeira mão. Bom, agora chegou uma água aqui para mim. Água com limão, Enzo. Água com limão é bom demais. Bom, retorna aí a nossa entrevistada. Ana Paula, eu estava aqui tomando uma água com limão. É coisa maravilhosa, viu? Água, limão e gelo. O calor que está fazendo. É verdade, eu ainda estou só na água. Só na água. Ah, então está só na água aí? Pois é, Ana Paula, é o seguinte. Sem limão ainda. Vocês já trabalharam muito por Xinguara, isso aí, eu sou testemunha disso. O Sebrae tem feito um trabalho muito bom aqui em Xinguara. Certo. E o que você... Por exemplo, os micros e pequenos empresários, e até grandes empresários aqui de Xinguara já participaram disso. Sim. O que o Sebrae orienta a esses que já fizeram os cursos? O Sebrae orienta para eles continuarem fazendo os outros cursos, acompanhando o andamento, como você disse. As mudanças estão aí. E o Sebrae está acompanhando as mudanças. Só que as pessoas também têm que acompanhar essas mudanças. Porque, por exemplo, eu fiz o curso ideal. Não fiz mais. Aí, de repente, eu preciso fazer outros. Senão eu vou... Verdade. E as tecnologias estão chegando, as coisas estão mudando. E, de repente, eu... Como é que faz? O que você orienta a essas pessoas que já fizeram os cursos anteriores? Isso. Nós temos muitas metodologias que foram renovadas, que estão hoje para atender a necessidade desse mercado que é tão volátil, tão estável hoje. Como você bem colocou. Eu fiz esse curso há um tempo atrás, mas hoje o mercado se posiciona completamente diferente. Hoje, antigamente, as pessoas, elas queriam um emprego público que lhe desse uma estabilidade, uma segurança, que ficasse ali por longas datas. Hoje, a gente vê que o mercado é muito dinâmico. Hoje, você começa numa empresa, em pouco tempo você é um gerente, em pouco tempo você desenvolve uma startup, você já abre o seu negócio, e as coisas vão acontecendo nessa rapidez toda. Então, assim, o SEBRAE tem muita coisa disponível que vocês podem consumir. Hoje, com a tecnologia, a rapidez das informações, o SEBRAE tem um portal. Se você não consegue fazer uma programação presencial, nós temos essa mesma programação online, totalmente virtual. Você faz da sua casa, o horário que você se sente melhor para fazer, que você tem disponibilidade no seu tempo, do seu modo. Então, existem diversas ferramentas para você estar sempre buscando a sua qualificação profissional, pessoal. E o SEBRAE disponibiliza muito dessas coisas. Você pode acessá-los através do nosso portal, e pode acessar também indo até a Secretaria de Desenvolvimento ali, em Xinguara, e conhecendo o portfólio do SEBRAE, o que o SEBRAE tem de solução para a Xinguara. O que não vale é você estacionar e ficar preso e atrasado em relação ao mercado e o que o seu concorrente está fazendo, e você, às vezes, está ficando para trás. Isso não pode. Você sempre tem que estar buscando conhecimento. E a informação hoje é muito rápida, né, Edmar? A gente está aqui, e o mundo pode estar assistindo a gente. Então, nós temos acesso à informação muito rápido. Então, não tem um motivo para que, ah, é porque eu estou morando em Xinguara, que as coisas não acontecem. A gente tem internet, né, que vocês podem, que a gente pode acessar. Como eu disse, todas as soluções do SEBRAE estão ali também, que você pode consumir de maneira gratuita ou com um investimento muito baixo. É, como a gente fala de SEBRAE, geralmente as pessoas se ligam só nas empresas, assim, para fazer curso. É só os empresários, microempresários, os seus funcionários. Mas professores, também pessoal de secretaria de colégios, né? Essas pessoas também têm que estar preparadas, né? Tem que procurar o SEBRAE para fazer os cursos, não é, Ana Paula? Sim, e nós temos, Edmar, nós temos o nosso programa, um programa nacional chamado Educação Empreendedora, que visa capacitar tanto os alunos quanto o corpo docente, né? Então, a gente tem, assim, uma série de soluções voltadas para os alunos para falar sobre empreendedorismo desde muito pequeno. É muito interessante isso, e a gente sabe que é transformador, né? A criança está ali e já tem um acompanhamento, alguém ali fazendo oficinas e palestras sobre empreendedorismo, você sabe que isso já vai despertando, e essa pessoa, essa criança vai empreender com muito mais facilidade do que quem já é um adulto que começa a aprender sobre empreendedorismo. O SEBRAE também tem um programa nacional voltado só para empreendedorismo feminino. Então, nós temos hoje muita coisa sobre empreendedorismo de gênero. A gente tem o SEBRAE delas, que é voltado para fomentar e valorizar, inspirar as mulheres que estão aí à frente dos seus negócios. Então, a gente tem, assim, uma oportunidade de conhecimento para todos. A pessoa tem que entender, Ana Paula, que cada curso desse é um degrau na vida que ele sobe, certo? Então, as pessoas podem não valorizar, mas aqueles que vão e fazem, eles ganham mais conhecimento e o outro que não fez fica para trás. Fica para trás. É, ou ficou fora do degrau. Aquele já subiu um degrau. Isso é verdade. Bom, nós vamos fazer outro break aqui. Já, já a gente volta e já estamos na reta final do programa. Mas, te peço licença aí só para a gente fazer um breakzinho aqui rapidinho. Olha, Vidraçaria e Marmoraria Carajás. Somos uma empresa séria de alto padrão para acabamento e decoração da sua construção. Nós temos box, temos vitrine, janelas, portas, sacadas e muito mais. Descubra o requinte, a beleza e a sofisticação dos mármores e granitos nacional e internacional de várias cores na Vidraçaria e Marmoraria Carajás. Rua Luísa Rentes, acesso à pecuária, Jardim Tropical 1. Celular é o 99162-9163. Em Xinguar, hospede-se no luxuoso Bravos Hotel. Quartos confortáveis, elevador para os andares superiores, piscina, bar, salão de eventos e aquele recheado café da manhã. E para completar, em anexa ao hotel, nós temos o Aldeia, restaurante com a melhor gastronomia da cidade, que oferece também pizza de variados sabores, feitas em forno a lenha, onde você pode comer no local ou pedir pelos aplicativos ou pelo número de celular. 991520696. Bravos hotel e aldeias! Ô, trem! Estamos aguardando a sua visita. Faça a sua reserva pelo número 94 991492580. Um abraço para toda a galera lá do Aldeias. Malena, tem mais informações, tem mais notícias. Vamos lá, Malena. Surpresa nos bastidores e reunião com Soares. Como o Grêmio trata possível aposentadoria? O Grêmio terá uma reunião com Soares nas próximas horas para debater sobre a possibilidade de aposentadoria do Centro Avante. A ideia da diretoria é debater os cenários a respeito do futuro. Uma alternativa é traçar estratégias de preservação do jogador para que ele possa ficar até o fim do ano. Nos bastidores se admitiu uma surpresa com a manifestação do Uruguaio. Essa conversa entre o Centro Avante e Grêmista, com o presidente Alberto Guerra, e o Departamento de Futebol deve ocorrer nos próximos dias. O intuito dos dirigentes é definir o que será do futuro do Uruguaio e ter uma ideia mais clara de quando será a aposentadoria. Uma das opções pensadas nos bastidores é colocar à disposição do Centro Avante condições melhores de tratamento e mais preservações com o objetivo de dar condições do Uruguaio jogar até dezembro. Obrigado, Malena. Obrigado. Olha, gente, para quem vai construir com segurança e precisa da melhor brita, nós lhe indicamos a Brita Forte. Tudo de excelente qualidade para a sua obra e o melhor, com preço justo. A Brita Forte tem brita de todas as vitolas à sua disposição. A Brita Forte abastece o mercado em toda a região sul do estado do Pará. Alô, Brita Forte, 991510033 é o telefone para você ligar. O frigorífico Mercurio Adectas é um dos maiores empregadores direto e indireto de mão de obras para milhares de trabalhadores. Seus produtos têm a garantia e a identificação de procedência, o que lhe garante o livre comércio de carnes para o Brasil e o mundo. Malena, tem... Bota na tela aí a nossa convidada, que nós já estamos aqui na reta final do programa, com a Ana Paula. Tem algum comentário aí, Malena? Temos, sim. Queremos desejar aqui um grande abraço aos nossos amigos Anthony, Joanilda Pereira, Elislane Cavalcante também, que disse boa tarde para todos da TV Catitu e a entrevistada de hoje. Uma boa tarde, Elislane. Um grande abraço para você. Também uma boa tarde ao José Borges, nosso grande amigo, e também a Wesley Wagner, que deixou seu comentário aqui registrado. Ótimo programa. Muito obrigada a todos vocês que participaram nesta tarde conosco. Obrigado a todos. Bom, e assim nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a nossa convidada, a Ana Paula, gerente adjunto do SEBRAE de Redenção, que trouxe aqui essas belas informações, precisas informações a respeito do curso que vai ser realizado em Xinguara, que é o de marketing digital. E espero que você, que acompanhou e que ainda vai acompanhar o programa, possa se sentir na vontade de fazer esse curso, para você se preparar melhor para o dia a dia da sua vida, dos seus negócios e até da sua família. Bom, Ana Paula, muito obrigado. Vou deixar os microfones da TV Catitu à sua disposição, para as suas considerações finais, e nos coloca à disposição, sempre que você vai precisar, você pode ligar que a gente conversa. Um abraço para você. Muito obrigada, Edmar, muito obrigada. Eu fico muito feliz em ter participado aqui com vocês, eu tenho certeza que nós teremos mais oportunidades, que bom conhecê-los, né, ter essa parceria com vocês. E com certeza a gente vai se encontrar mais, e está tendo essa conversa, né, falando um pouco sobre empreendedorismo, sobre negócios, e eu quero deixar, reafirmar o convite para você. Não perca essa oportunidade de buscar aperfeiçoamento, conhecimento para a sua empresa, para os seus negócios. Procure sempre estar um passo à frente, né, dos seus concorrentes, e com certeza a sua empresa, ela será mais vista. Você utilizando as estratégias corretas, você vai utilizar recurso, tempo, e com certeza vai aumentar as suas vendas, porque é isso que todo empresário deseja. É isso que eles querem, é ter lucratividade, é dinheiro no bolso. Então, para que você tenha isso, hoje em dia, especialmente, você tem que buscar qualificação, você tem que estar à frente, pensando longe, e visualizando a sua empresa, realmente, do jeito que você deseja. E o Sebrae está aí, para apoiar você, nessa decisão, estar junto com vocês, caminhando lado a lado, para o desenvolvimento do seu negócio. Agora, dia 26, até o dia 30 de junho, nós temos esse encontro aí, no auditório da Sedu, às 19 horas, para tratarmos sobre esse tema, que é tão atual, e tão pertinente, no mundo dos negócios. Marketing digital. E eu vou reforçar, Edmar, se tiver um tempinho, o telefone de contato, tá? Você que está nos assistindo, e está interessado em fazer o curso, ou ter mais informações, o telefone é o 94-992-26-7203, ou o 992-39-5954. Então, pode passar um WhatsApp, que alguém vai lhe atender, ou se você quiser ir até a secretaria, pessoalmente, vai ter alguém para fazer a sua inscrição, ou até mesmo, através do nosso link, do Porto Loja Virtual, do Sebrae Pará. Muito obrigada, Edmar, muito obrigada a todos, pela atenção, por estarmos juntos. A internet fica... que você Ranger Paulos e Burledo, que você quer fazer a sua inscrição, Deixa eu ver o curso, você irá r Presidência, até mesmo que você chamberalame, talvez seja a sua inscrição, que você talvezsysteme a sua nação. Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, Obrigada. 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 Obrigada.